Jesus passou por um deserto para ter empatia com as dores e lutas que nós temos e é nesse ponto que eu vejo um Deus pessoal e presencial Deus não apenas fala a você que o mundo terá dificuldades e que dias difíceis virão mas Deus diz assim, filho, filha, eu também passei o que você enfrenta, eu também enfrentei em realidade, Deus enfrenta numa medida muito maior do que a minha e a sua porque as tentações oferecidas a Jesus, não são as tentações oferecidas a mim e a você porque o diabo não fala assim, ô Rafael, transforma pedra em pão sabe por que ele não fala? Porque eu não posso transformar pedra em pão porque eu não tenho como transformar pedra em pão não há nada em mim que faça uma pedra transformar-se em pão mas Jesus podia fazer então as tentações de Jesus eram infinitamente piores e maiores do que as nossas e ele se coloca no deserto e não vai para a celebração para ter empatia comigo e com você quando você sofre, ele sabe o que você sofre quando você chora, ele sabe o que você chora porque ele também chorou, porque ele também sofreu, porque ele também padeceu Deus é um Deus empático, é um Deus simpático é um Deus que se coloca do meu lado e do seu lado dizendo filha, filho, não desista, eu estou contigo eu sei quais são as suas dores eu sei quais são as suas dificuldades Jesus não se poupou do deserto para que pudesse nos ajudar a enfrentar cada um dos desertos da nossa existência quando eu vejo Jesus no deserto eu também percebo como Deus rompe a nossa lógica e tentar entender ou compreender Deus é uma tarefa impossível para todos nós ninguém aqui pode compreender a Deus se você falar para mim, eu entendi Deus eu consigo explicar Deus Deus deixou de ser Deus ou você está falando de um Deus que não é o Deus do céu é o Deus que você criou é o Deus que você inventou porque nós seres humanos não conseguimos enquadrar Deus nas nossas percepções nos nossos achismos ou da maneira como pensamos que Deus deveria fazer eu agir Deus é Deus e nós seremos felizes se nos colocarmos debaixo do Senhor e aceitarmos a vontade dEle seja ela qual for e isso chama-se fé Deus rompe a minha lógica e a sua lógica levar Jesus para o deserto em tentação com o diabo é rompimento da lógica Deus não faz as coisas previsíveis como pastor muitas vezes ouço pessoas me perguntando pastor, por que isso aconteceu? é por que pastor? e sabe qual é a minha resposta? não sei eu não sei por que pastor, meu filho? eu não sei por que pastor, minha esposa? eu não sei eu não tenho resposta para tudo por que acontecem fatalidades por que as situações fogem do nosso controle eu não sei mas a lógica de Deus está acima da minha lógica e da sua lógica e eu escolhi acreditar e quando eu escolho acreditar eu escolho confiar Deus sempre vai fazer aquilo que deve ser feito Deus sempre vai fazer aquilo que deve ser feito Deus sempre vai fazer aquilo que deve ser feito Deus sempre vai fazer aquilo que deve ser feito Deus sempre vai fazer aquilo que deve ser feito Deus sempre vai fazer aquilo que deve ser feito Tchau.